Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui para fazer o maior slide de BMX, quem fez isso aqui foi o Lucas Villela, ele torrou a minha paciência para eu gravar esse mapa, acho que agora ele vai até dormir feliz, vamos lá, tô aí com o Diogo Augusto, o Elígio, o Carteiro e o Pepinho, o Carteiro não tá aí no mapa, tô aí, tô sim. Ai ai, parece que o Lucas perturba você, ele perturba alguém para gravar para ele, sério? É mano, ele faz o mapa aí e fala, toma aí, grava esse mapa, grava, ah não, é slide, ai ai, só tem que fazer slide? Ai ai, que isso, nossa tá muito bugado, ih, ele vai perdendo a velocidade, ih, o Matheus caiu, ai agora eu entrei certinho. Cara, bagulho mal bugado. Ô, não, é certinho ali, velho. Bagulho mal bugado, velho. Fica tremendo, né? Fica tremendo, enxergando de fora, ela tá bem tremendo. Ah, corre o DR, vai dar uma, mano. Liadinho. Ah não, travou agora. Ai, Thiago, puta que me deu um ferro, vou bater no Thiago. Ai, 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 obrigado. Caralho, Zara, tu me matou, moleque. Ai, Thiago. Por que você me expulsou? Caio, você tava seguindo sem parar, velho, e toda hora eu tava convidando o Elígio, te expulsava e você ocupava a última vaga, Caio. Tava foda, mano. Você, o JVzica. Não, corre berg, meu Deus, corre berg, você de novo, cara. Corre berg, na nossa frente. Toda hora, galera. Eu sei de uma coisa. Ai, caraca. Eu sei de uma coisa, se alguém que entrar no meu serviço e eu expulsar e der de onde de novo, eu vou banir do comando, mano. É foda, mano. Tipo, a gente que atira nos caras pra convidar os amigos e os caras ficam seguindo, 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 seguindo. Acabar se o derente. Não. Pro Elígio tá participando aqui do mapa, Elígio, eu tive que expulsar cinco caras, velho, de uma vez. Porra, namorado, arregaçado, cara. E é, de novo, cara. Pera aí, Augusto, ele vai na toda. Porra, atirador, viadinho. Mano, eu acho que tem alguém que roubou, velho. Pô, esperei que todo mundo ia, cara, pra não atrapalhar ninguém. Não, o Zé não tá na frente. O cara vai fazer uma putaria dessa vez. Eu não. Eita, pega! O Augusto, que isso? Agora eu fliquei, mano. Que porfoneiro. Aí, o Bozo bugou. Eu tava na frente, mas eu tava em segundo. Eu acho que alguém roubou, velho. Não. O cara fica empinando, cara. Vai se ferrar. Ai. Ai. Augusto. Gente, eu vou voar aqui, mano. Na moralzinha. Só tem um cara voando. Augusto, sabe o que é pior? Quando passa no slowdown, ele dá um pulinho, mano. Aí, tipo, se buga tudo. É. Mas esse cara aqui... Deixa o like aí, fera. Não. Não. Deixa o like, galera. Ô, carteiro. Oi. É, eu achei o game devagar mesmo. Porque eu tava lá na frente. Augusto, não rouba não, mano. É esse caio, velho. É esse caio, velho. Pô, Augusto. Augusto. Eita, pega. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Eita. Mano. Eu stop. Você viu? Já não. Pra roubar, tem que fazer a curva. Eu stop. Cuidado. Cuidado. Eita, pega. Volta. O cara chegou. Os caras chegou no checkpoint. Tão roubando, velho. Olha lá. Matheus. Ah, não, 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 cara. Ai, o bagulho bateu. Como não tão, Thiago? Tô vendo uns caras lutando. O Lucas, o Lucas, o Lucas. Não, não. Dá pra roubar, não. Dá pra roubar, não. Não, mas eles tão tentando. Além do YouTube, o checkpoint. Tem um maluco que tá empinando, velho. Que fica empinando. Mano, se virar... Ai, ai, ai. É, o bagulho tá dando pulo. Se empinar, ferrou. Deixa retinho. Ah, meu... Começa a ir rapidão, velho. Vou bugando. O bagulho dá uns pulos do nada, velho. Ai, eu voei e caí. Na moral, vai a merda. Ele foi pulando. O que é o meu fez com a bunda? É o gringo. O bagulho fica dando uns quicadas, velho. Sim, é sempre na divisãozinha. Eu morri no final, velho. Ai, na moral, eu me odeio, velho. Sabe o que aconteceu? Ele colocou algumas plataformas, aí ele foi copiando. Aí na hora que ele copiou, ele deixou um pouquinho torto, eu acho. Sei lá, mano. Eu nem sei se dá pra copiar o objeto. Ô, Luiz. Dá, mas dá. Ah, não. Dá sim, dá sim, dá sim. Você cria, tipo, uma seleção de objetos e cria uma copa. Não, é. Ah, um cinco, assim. Ah, pelo menos a thumbnail do Bernardo é boa, né? Ah, mano. Ah, Zara. No finalzinho, velho. Eu cheguei no final, eu entrei no tubo e o personagem bugou no negócio. Velho, eu cheguei no finalzinho do negócio, aí bugou, mano. Também bugou comigo. Ah, cara, maluco. Vila, ela fez com a bunda. Eu vi. Ô, gringo. Ô, gostou, gringo. Eu vi, mano. Você viu o cara me tirando? Se eu... Ô, eu tô descendo de novo aí, galeguinho. Eu tô em quase... Ah, não. Ô, cara, eu peguei no disco pra dormir. Parece que eu vou maluco, sabe, né? Ó, velho, no tubo verde, você comecei mais rápido, velho. Pininho verde, ó. Ahhhh. Tem que tentar não deixar a baixa empinada, Elize. Deixa ela... Eu tô tentando, velho. Deixa ela reta, né, Augusto. Mas eu comecei rapidão, velho. Eita, travou. Olha lá, trava na divisão, velho. É a divisão que tá fazendo travar nos... É, na divisão entre os magulhos da... Blá. Eita, bunda, rou! Fica trav... Ah, não dá, não. Eu vou comer o pastel ali, gente. Já volto. Tá, pê. Eu tô devagar e tô chegando no tubo, velho. Nossa, tem alguém aí roubando ali, ó. Vai devagar, vai devagar, mano. Quem tá chegando perto do final, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mas não tem como controlar, velho. É, não tem. Você aperta o freio e não que desce nada. Olha lá, mano, a divisão travando, velho. Dá uma parte que ela pula do nada, mano. Dá um... É na divisão, Diogo. Tem um tranquinho na divisão. Quando vai passar pro outro. É isso que tá fazendo eu errar. Ó, tô na mala. Tô devagar no amarelo. Cheguei no final. E agora? Quando chega no tubo? Tem um quê? Tem que tomar cuidado, hein. Tem que tomar cuidado? Beleza, ainda nem cheguei lá, mas tudo bem. Eu errei no final, bem no final mesmo. Ah, carteiro! Tá roubando o carteiro! Vai se lascar, ó! Tô em terceiro... Nem sei jogar... Ah, também não vou fazer mais esse bagulho, não. Tá roubando, safado. Caguejo! Ah, o carteiro tá fazendo slide aí com o dedo. Eu não vou terminar, não, cara. Tá fazendo slide com o dedo? Tá me cometer um fono aí, moleque? Não, porra, já desisti dessa porra. Ah, teu dente encaixa ali no voo ali, patrô. Não sai por nada. Passei! Passei, passei! Ah, imagina! Ó lá, roubando, velho! Voando! Ah, o cara já terminou ali, velho. Se voou, se voou, é forred. Sem moda. Ai, gringo! Ai, tá indo muito rápido, velho. Vai errar, quer ver? Ai, meu Deus! Não vamos errar, galera. Não vamos errar. Fera cal que não vai errar. Tô chegando aí. Ó os caras tentando voar lá pra frente. Só pula, ué! Ah, mas o meu cai no meio. Ó, quem voar eu vou entregar. Deixa eu falar. Ah, já passou. Passei, gente. Ó, o carteiro e Diogo. Passei também. Beleza. Mano, o jeito que eu vi que é de boa pra passar é a gente deixar a bike o mais reta possível pra ela não embrasar. É, suave. Vai suavinho, pô. Mas uma parada foi fata. Ela tá pulando igual a puta, velho. Uma parada ali foi fata. Ai, só isso. Eu fiz o mapa. Tava atrasando os dentinhos. Ai! Caraca. Eu não sei pular estrelas. Eu não sei pilotar estrelas. Ó, eu vou te dar uma dica, Ansuap. Segura o R1. Segura o R1. Segura o R1. Segura o R1, Ansuap. Aí vai pulando. Uh! Uh! Só sai pular, né? É, mas você não falou pra assaltar, né? Aí complica. Ah, sabe? Ele tá lá segurando o R1 que é hora. Segura o R1, tipo... Vai passar pelos buracos segurando o R1. Mano, fica rápido que a galera nem tenta lá. Já tá voando. Ah, eu tentei duas vezes. Vai, 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 vai. Eu cheguei aqui no turno. Abraço, Lucas! Caraca, o personagem foi perdendo a força. Ele é de segundo. Oh, yeah! Olha! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Foi isso aí. É só o desafio de descer algum bagulho. Ai! Vai, 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 vai! Vai, tô chegando perto do Nitro. Eu quero ficar no pódio, velho. Vai. Caraca. Aê, boa! Cai dentro do tubo colorido, do chroma, cara. Ele vai errar. Todo mundo vai me passar, mano. Todo mundo vai passar aqui, Diogo. Eu não sei fazer essa parte. Deixa eu ser. Deixa eu ser. Ah, galera. Eu perco eu rio sem querer. Ah, peguei o sec. Nem creio, bicho. Me ensina o Diogo a passar aqui. Passou suave, Elígio, aqui no All Ride? Passei. De primeira? Primeira. Pô, caraca, mano. A série já passou? Ah, para, Diogo. Sim, você já passou tudo de primeira depois do final. Vai, 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 vai. Onde é que é, Top? O senhor tá ficando sem velocidade? Tá, tá ficando sem velocidade. Ah, você não passou nada. No final, ele deu uma jogadona pra cima na toda, porque ele tava caindo. Oh, Top, mano, tem um R1 e fica pulando mesmo, cara. Passa aí, passa aí. Agora vai, Zé. Agora eu tô olhando, agora vai. Vai, joga pra cima. Aí, tá com a mesma coisa que eu. Vai. Boa, passou. Ah! Tá vendo? Ah, o cara passou, velho. Dá pra você passar ele aí. Vai voar, voa rapidão, vai. É, tá vendo aquele vão ali que tem, que mescla ali a parte verde com a laranja? Você tem que entrar ali? Deixa eu ver, o Lugan tá esperando no final. Não tá voando! Não tá voando! Como assim, cara? Ah! Mais em cima ou mais embaixo? No meio, eu só. Não, de volta, velho! Percebi, Lugan, é nóis. Ah, eu morri quando caí no chão. Puta merda. Ai, ai. Você viu que merda, Elidio? Sim. Eu pensei que você tá voando. Mas não tá. Tem que voar no final? Joga com tudo aí. Ai, meu Deus, bateu ele em mim aqui. Cuidado. Jogo também tá aqui? Ah, mano, o cara vai bater em mim, ele vai bater a palhaça. Não sei. Eu morri caí no chão na hora que terminei o allride. Tá pega. Agora vai. Fui embrasadão, velho! Tá pega! Embrasadão, mano! Sobe, bunda! Pou! Tá porra! Ah, se a gente fosse direto... De novo! Ia ser da hora. O Lucas, ele tava esperando aqui. Cadê ele? Tá ali na ponta. Ah, mano, pela... Tô mal. Vamos, Lucas. Tata lá atrás, lá na ponta. Até me... O Lava ficou divertido, mas ele ficou pequeno. Sim, eu não consegui voar. Quer dizer, se tivesse ficado maior... Qual é a dica que acabou? Uh! Não toco pra cima, não. Olha que piroca, cara. Oxe, por que que você tá me usando de coisa aí? Tá querendo dizer que isso é ruim, hein? 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 Vocês ouviram, né, galera? Tretas! Farpas! Por que que você tá me usando de base aí, hein? Jogo Fênix? É que você é um público, né, filho? Galera, um abraço aí, JVzica, que tava seguindo que nem uma porrinha aí. O Lucas tava esperando no final. É nóis, o Lucas, ele chegou aqui em terceiro lugar. O canal do Unstop, o Elígio, o Fera Tirador tem na sala, o Caio, o Carteiro, o Matheus, o Gringo, o Zara e o Augusto, que tá na Disney lá na parada. Vamos lá, mano! Eu fui comer pastel. Eu fui comer pastel, Augusto. Quem assistiu o vídeo até agora, deixa aquele like e comenta aquele pastel bolado, beleza? Comenta pastelzinho aí, galera. Comenta pastel, moleque. Tá voando. É nóis, gente. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.